Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! É, mas uma estrela se apagou. Vambora. Qual é o melhor e o pior Kingdom Hearts para você, Gamos? Olha, Pedro. Cara, a pergunta é difícil, mano. É porque eu não joguei todos os Kingdom Hearts, né? Tem Kingdom Hearts que eu não joguei ainda, para se pensar um pouco sobre. O melhor, eu diria que acho que o segundo, eu me arrisco a dizer que o segundo. Ah, o que você sabe, seu Big Paluca? O que eu sei? O Big Paluca, eu adoro os xingamentos. O Big Paluca, mano. Obrigado, Burnie. O Pluto, ele vem farejando aqui, e olha o que ele encontra. Nós! Viramos mendingos, da rua Augusta. Que bonitinho, mano. Não dá vontade de agarrar. Não é um sonho. Isso não é um sonho. Não é, mano. Onde estou? Oh, cara. Você sabe onde estamos? Ei! Vai responder muito você, Sônia. Pode ficar tranquilo. Obrigado, Lucas. Tamo junto, meu querido. Bom, aqui, ó. Esse lugar que a gente está, se chama Traverse Town, galera. Isso é muito estranho. Eu estou em outro mundo. Então, ó. A musiquinha já começa, Traverse Town. Esse outro mundo aqui, ele é bem bacana porque... Enfim, é o mundo principal, assim. É o mundo que a gente mais vai voltar no jogo e é um mundo bem legalzinho. Mas ele não é inspirado diretamente em nenhum filme da Disney ou jogo do Final Fantasy, apesar de ter elementos dele. Valeu aí, Lucas e Lubber. Tamo junto, meus queridos. Olha, esse aí que está falando é o Cid do Final Fantasy. Não sei de qual exatamente, porque eu não sou muito chegado a Final Fantasy. Eu peguei minhas informações sobre os jogos e eu peguei mais no Kingdom Hearts, porque, enfim. Ah, é só um garoto. Eu não sou um garoto e meu nome é Sora. Ok, ok. Se acalme. Por que essa cara, Sora? Você está perdido alguma coisa? Não. Talvez. Onde nós estamos? Hã? Traverse Town. Então, vovô, isso é outro mundo? Nós estamos de vovô. Meu nome é Cid. De qualquer maneira, eu não sei do que você está falando, mas isso não é só ele. É melhor eu começar a procurar por Rick e por Kyrie. Boa sorte fazendo o que você está fazendo. Se você entrar em problemas, você pode tentar me encontrar. Eu cuido de você. Beleza. A primeira coisa que a gente faz... Já vem aqui, ó. Já abre esse baú. Essa trilha sonora é maravilhosa, né? Mithril Shard. Isso aqui é item para sintetizar. Depois eu explico mais para vocês sobre. Não. Pelo que eu entendi, acho que o Cid, ele é de vários jogos... Oxe, sai daí, gorrinho. Ele é de vários jogos, né? O Cid. Ele tem várias encarnações em vários jogos diferentes. Eu pesquisei sobre e fiquei meio confuso também. Tá, isso aqui a gente não pode abrir ainda. Vamos entrar aqui então, para ver o que tem de novo. Tá, agora tem uma cutscene bizarra aí, ó. É uma pessoa morrendo na nossa frente. A pessoa perde o coração. E esses Heartless são os inimigos? Eles são feitos aí dos corações roubados, tá ligado? Então, o bagulho é louco. São as criaturas da ilha. Então, a gente mata uns Heartless aqui de boa. Só para armar um pouquinho. E é necessário também você explorar um pouco da cidade, mas... Se você mata os Heartless aqui, já dá para prosseguir com a história. Nossa, tem um monte aqui, né? Espera aí que tá fechado. É legal que todo mundo vazou lá debaixo. Não sobrou ninguém ali. Enfim, vamos entrar no negócio de acessório aqui. Ainda não achou eles? Mantenha seu queixo de pé. Dê mais uma olhada na cidade. É só isso que a gente precisa fazer. Agora a gente sai de novo. E a gente vai ter uma presença ilustre aqui. Vão te verem de nada. Quem é você? E eles continuam verem de verem de verem. Assim que você continue a rodar a CIDADE. Mas por que? Por que eu escolheria um filho como você? Ei, o que é isso que significa? Não importa. Agora, vamos ver aquela CIDADE. O que? Não há jeito de você conseguirá isso. Ok. Então tenha isso de seu caminho. O maluco já vem violento para matar a criança, hein? E essa luta é treta, mas ela não é obrigatória. Então se a gente morrer, o que provavelmente vai ser o caso, não tem problema. Porque a gente capota do mesmo jeito. A gente não ganha nada. É só um pouco de experiência. Pode que eu consigo ganhar? Obviamente que não, né? É, lógico que não. Mas não dá nada. Não tem diferença. É para ser treta mesmo, porque você está em um nível muito baixo. O nariz está coçando pra caramba. Enquanto... Parece que as coisas são pioras do que nós pensamos. Um pouco pior. Exatamente. Esse aí é o Leon, também conhecido como Squall, do Final Fantasy VIII, né? Se eu não me engano. Corrige ou não sei se eu estiver errado. É o protagonista do Final Fantasy VIII. Valeu aí, Lucas. Tamo ali junto, meu querido. O CID da Era do Gelo. Esse aí já é Dreamworks, pô. É Dreamworks, né? Era do Gelo? Acho que é. É. É ou não é? Não, acho que não é. Não, não é. Esquece. Enfim. Estou brisando. Eu acho que essa cutscene não tem no Kingdom Hearts original. Não, definitivamente não tem. Porque tem certas cutscenes que vocês não vão ouvir a voz dos personagens. Essas cutscenes são exclusivas da versão Final Mix. Valeu, Aymau. Obrigado pela ajuda, meu querido. Tamo junto. Da Blue Sky, né? Obrigado pela correção aí, Overcast. O Riko, ele tá nesse mundo bizarro aí. Parece uma mãozinha. Quem será? Quem será que é a demônia? Malévoa. Não tem ninguém aqui. Claro que é esposo. Afinal, eu quero um esposo. Não tá assustado, não. Desculpe, mas o rei te enviou? Oh, a Aerith. A Aerith é do Final Fantasy VII, galera. Ela é responsável por uma das cenas mais tristes da história dos games. Ah, um detalhe legal. A gente pode pausar a taxa de Sims quando vocês quiserem e pode pular também. Mas eu não vou pular, obviamente. Só pra vocês saberem. Mas é o teu coração que eles realmente querem. Porque você ganhou a Keyblade. Estou tão feliz que você está bem, Kairi. Kairi? Quem você está falando? Eu sou o grande Ninja Yuffie. Eu acho que você pode ter feito isso, Squall. Isso é Leon. A Keyblade? Sim, nós tivemos que sair de fora de você para descargar essas criaturas. Acabou que é assim que eles estavam traçando você. Foi a única forma de descontar o seu coração deles. Mas não vai funcionar por muito tempo. Mas ainda é difícil acreditar que você, de todas as pessoas, é o que você escolheu. Bem, eu acho que os pegueiros não podem ser escolhadores. Por que você não começa a fazer sentido? O que está acontecendo aqui? Que grosso. Ok. Você sabe que há muitos outros mundos lá fora, além do seu castelo e desta cidade, certo? Sim. Mas eles deveriam ser um segredo. Eles foram segredos. Eles nunca foram cairos. Até agora. Quando o Heartless veio, tudo mudou. Valeu, Lumber. Tamo junto. O Heartless? Os que atingiram você. Você lembra? Esses sem o coração. A escuridão nos corações dos corpos. Isso é o que atingiu a eles. E há escuridão dentro de cada coração. Então, as trevas nos corações das pessoas são as que atraem os Heartless, que são os inimigos. E eles estavam atrás do Sora por causa da Keyblade dele. Ele registrou todas as suas encontras em um reporte muito detalhado. do Sora por causa da Keyblade. O que atingiu? É... Então, podemos ver? Os papais estão escatadas em todas as áreas. Escutadas? Muito há muitos mundos. Oh, então talvez o rei foi para encontrar-os. Sim, essas eram minhas pensamentos, exatamente. Nós temos que encontrar-os rápido! Rode! Quebrou na quarta parede leve, né? É, certo. A Keyblade. Então, essa é a chave? Exatamente. O Heartless tem muito medo da Keyblade. É por isso que eles vão continuar indo depois de você, não importa o que. Bem, eu não pedi por isso. A Keyblade escolhe seu mestre, e ela escolhe você. Então, sorte de sorte. Como não sei se isso aconteceu? Eu me lembro de estar em minha sala. Espera um minuto! O que aconteceu com minha casa? Minha isla! Riku! Kairi! Você sabe o que? Eu realmente não sei. A Keyblade foi pego pelas trevas, basicamente. E outra coisa também, a Keyblade que a gente tem, por que ela apareceu na nossa mão? Mesmo estando na mão do Leon, no caso. Porque a Keyblade escolhe o seu mestre. E a Keyblade escolheu a gente, então somos o mestre das Keyblades. Eu acho que isso aqui caiu de leve, hein? Realmente, isso não ia ser legal. Isso não ia ser absolutamente nada legal. Porque o meu mic, ele ia cair a fazer um estrondo desgraçado aqui. De graça. E isso não seria legal, nem um pouquinho. Enfim. E aí, Viviane? Obrigado pelo sub. Seja bem-vinda, querida. Bom, vamos lá. Ah, a gente tem que falar com ele primeiro. A Keyblade pode abrir absolutamente tudo. Quase tudo, né? Você vai se encontrar com tesouros assim pra gente abri-lo. Agora a gente pode abrir, vai entender. Obrigado aí, Rafael. Tamo junto. Elisir. Elisir é o melhor item que a gente vai achar no jogo. Porque ele aumenta tudo o nosso no máximo. Cedo ou tarde, os Heartless irão encontrar você. É melhor você se preparar. Me preparar? Para lutar pela sua vida. Você está pronto? Lógico, mano. Lógico, velho. A gente é um Sora, mano. Respeita a minha história, maluco. Ilfi, vamos nos juntar a Aerith. Ela deve estar agora com os outros visitantes. Leon! Yuffie, vá! Chegaram no rolê. Yuffie! Sora, vamos lá! Nossa Senhora! Essa parte é muito boa. Eu adoro essa cena. Não ligue para essa porção pequena de inimigos. Encontra o líder. Vamos lá. Então isso aqui é basicamente para a gente não ligar. Porque isso aqui vai ter Heartless infinitos. Então não tem muito por que ficar lutando aqui com eles. Eu só vou dar umas porradas porque sim. Vamos, filho! Morre! Três de experiência já está passando. Agora eu tenho que achar... Opa! Sai, filho! Deixa eu passar a licença! Acho que está no terceiro distrito, se não me engano. Valeu! Valeu aí, Valmir, pela ajuda. Obrigado, Goshimane. Valeu pelo sub aí. Seja bem-vindo, meu caro. É, para cá mesmo. Casa dos Dálmatas. Essa é a coisa mais fofa do mundo. Lembra quando eu falei para vocês que esse mundo não é exatamente inspirado num filme da Disney? Ele só possui elementos de filmes? Então, essa é a casa dos 101 Dálmatas, velho. Obrigado aí, Lamber. Tamo junto, mano. Então tem a casa toda para você explorar aqui, ó. Mas tem um porém aqui. Se você vem aqui na sala principal, ó. Os 99 Dálmatas foram perdidos no caos da destruição do seu mundo. Encontre ele em vários mundos. Ó, tadinho deles, velho. Estão tristes aqui. Dá uma dó, velho. Dá uma dó dos Dálmatas. Dá vontade de chorar. Ai, ai, Bernie. Obrigado aí pela ajuda, mano. Então, a gente vai encontrando Dálmatas dentro de baús. Tá ligado? Então, é um... Escoletáveis secundários do jogo. É difícil. São muitos Dálmatas. Por baú, você vai encontrar 3 Dálmatas. Não são, tipo... Você não tem que achar 99 baús. Divide 99 por 3 ou 4. Acho que são 3 ou 4 Dálmatas por baú. Então, é... É um pouco mais tranquilo. Mas, ainda assim, é... É chatinho de achar todos. Valeu, Rafa. Tamo ali junto, meu querido. É só a gente chegar aqui. Já causou aí a zoeira. Esses são os Dálmatas? Vamos pegar eles! Vamos lá! Vamos lá! Oh! 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 Agora a gente se encontrou com a nossa equipe. A chave. Era isso que eles estavam procurando. O Mickey mandou eles procurarem a pessoa com a chave. E... A chave. Junto com o primeiro boss do game. Valeu aí, King! Tamo ali junto, mano. Tá, agora aqui a gente já começa a treta. Agora vocês entenderam porque eu coloquei a minha facecam nessa posição estratégica, né? Dá pra gente ver todas as informações aqui. Dá pra ver a barra de vida deles ali em cima. E a minha ali embaixo. Não vai interferir em absolutamente nada. Pode alguém me curar, por favor? Obrigado. Já dei um level up aqui. Já aumentei umas coisas. Peguei uma habilidade nova. Beleza. Com a ajuda dos dois, o jogo fica bem melhor. E eles te ajudam. Eles trollam muitas vezes, mas eles te ajudam no final das coisas. Dá muita diferença você lutar sozinho e você lutar com eles. A melhor prova disso são as batalhas no Coliseu do mundo do Hércules, velho. Tem umas missões que você tem que terminar torneios sozinhos e com eles. Dá muita diferença. Enfim, esse é o primeiro boss aqui, ó. Toma muito cuidado, porque ele é troll. Tenta refletir os ataques dele sempre que ele para pra girar. E foca em destruir uma coisa de cada vez. Primeiro destruir os braços, depois as pernas, depois o corpo. Só sai batendo e o que destruiu primeiro foi, tá ligado? Tentar destruir o braço. Pra não cargar muito aqui. Beleza. O braço a gente já capotou. Odeio não ter noção do tempo e vida da minha mãe. O Lucas, seja bem-vindo aí, mano. Opa! Derrotei? Não, pera que ele voltou pra outra. Maldito! Valeu, pateta! Boa, maluco! Continua sim, que... Já gostei de você. Então, pateta tremor. O bagulho aqui é um pouquinho chato aqui, até porque a gente tá fraco e sem habilidade, mas não. E relaxa. Uma dica que eu dou, não se preocupem muito com a vida dos seus parceiros. Ou eles vão se curar ou eles levantam rápido da pessimória. Relaxa. Se eles morreram nessa batalha, é porque eles não fazem muita diferença. Nas batalhas específicas, porque em outras eles fazem total diferença. Olha a perna. Vou derrotar as pernas desse safado. É, mano, tá mirando as pernas. É, agora eu vou passar a usar bastante o L2, porque não tem esse hábito. Agora eu vou passar a perna, porque... Um chefe que tem mais de uma mira pra derrotar aqui é bem útil. Maldito, calma. Vai, filho. Ele tá apertando o quadrado, achando que ele vai dar o dodge roll, mas ele não tá. Pronto. Só falta o corpo agora, não deve faltar muito pra ele morrer, não. Dá um cuidado que agora ele vai dar um tiro violento. Se você deixar. Ele vai girar, não. Oh, demônio! Essa porcaria tá caindo, velho. Pronto. E na hora que eu matei, você viu tanto de coisa pra upar, velho? Essa porcaria tá caindo. Enquanto tá passando a cutscene, eu vou arrumar aqui, porque o Mickey tá trolando, velho. Então, você está procurando por mim? Eles também foram procurando que o Mickey tá trolando. Então, você está procurando por mim? Eles também foram procurando que o Mickey tá trolando. E aí, por que não viremos conosco? Podemos ir para outros mundos na nossa cintura. Eu me pergunto se eu posso encontrar o Riku e o Kairi. Claro! Você certeza? Quem sabe? Mas nós precisamos encontrar o trabalho para nos ajudar a encontrar o filho. Sora, vá com isso. Especialmente se você quiser encontrar os seus amigos. Sim, eu acho. Mas você não pode vir aqui olhando assim. Entendeu? Sem cara feia e sem tristeza, ok? Sem cara feia e sem tristeza. Você tem que parecer engraçado, como nós! Vamos fazer um lugar felizes. Feliz? Vamos ver a cara feliz que o Sora vai fazer. O melhor rosto. O melhor não tem rosto melhor que esse não. Ok, por que não? Eu vou com vocês. Tchau, 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 tchau! O nome é Goofy. Eu sou Sora. Tudo por um, tudo por tudo! Maravilha! Inclusive essa frase vai ser importante em outro jogo do Kingdom Hearts, mas eu não vou dar spoiler não. Obrigado, Young John! Valeu aí pelas abóboras, mano! Um pequeno escuro derrotou aquele Heartless. Quem teria pensado? Assim é o poder do Kingdom Hearts. A força da criança não é como seu filho. Tem uma galera no escuro discutindo aí, ó. Por que não transformá-lo em um Heartless? Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! A vila principal da parada. Não é a vila principal do jogo, mas é a vila principal dos vilões da Disney. Ah, tenho certeza que você está preparado para a jornada, não sabemos o quanto os Heartless se espalharam. Verifique os Shops daqui, eles têm umas coisas bem legais. Isso é de todos nós. 500 de dinheiro. Gaste como você preferir. Boa sorte. Espero que você encontre os seus amigos. Cuide nenhum dos outros. Mantenha os seus espíritos sucacinhos, tá? Depois a gente vai se encontrar de novo. Não tem problema. Obrigado aí, Burnie, pela ajuda. Tamo ali junto. Ah, o Gummi Chip está do lado de fora do portão. Você pode se teletransportar para o Gummi Chip através de saves. Então agora as luzes de saves vão poder levar a gente para os Gummi Chips, o que vai ser bem útil. E não são todas. Tem exceções. Poucas, mas tem. Essa é a nossa nave. Espera até você ver. Espera. Sor, isso é para você. Aprendemos o Feitiço do Fogo. Então agora a gente pode começar a usar a nossa magia. Isso é bem útil. Aí aqui é aquela coisa, gastando magia a gente gasta MP. Pateta, dê para ele aquela outra coisa. O que? Você sabe. Ah, sim. Então agora o Pateta nos deu a nossa primeira habilidade do jogo. E a habilidade mais útil. Pode ter certeza que é essa a habilidade mais útil do jogo. Então as habilidades a gente equipa no menu, já vou mostrar para vocês. E a gente vai liberando várias ao longo do jogo. Derrotando chefes, upando. Então o bagulho vai ser louco. Bom, vejo grandes aventuras vindo no nosso caminho. Parece que eu vou precisar manter tudo anotado no meu diário. Então é o que eu falei. O Grilo Falante mantém tudo anotado no diário dele. Agora a gente tem a nossa equipezinha. Olha que coisa mais linda, velho. Um monte de desastrado, velho. Caramba. Melhor time ever, velho. Ei, olha essa marca. Me pergunta o que é isso. Isso é uma trinta marca. Aparece em vários lugares. Apenas os azuis reagem no começo. Então para que serve isso? Esses ícones você pode usar só quando você tem o Pateta, o Donald e o Sora na sua equipe. Se você apertar o triângulo perto desses itens aqui, você vai poder fazer várias coisas. Então você se teletransporta, você pisa no chão e sai um monte de coisa. E tem vários trinites de cores diferentes também. Então isso é bem legal, isso é bem útil. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uns postcards aqui. Aqui tem a loja aqui dos sobrinhos do Donald aqui, tá? Dá para você comprar umas coisas aqui com eles, mas... Eu não vou verificar isso agora. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Primeiro você bate aqui. Tem que bater no... Tem que bater no ventilador. Isso. Você ganha um postcard aqui. Os postcards eu já explico para que serve, tá? Já explico para vocês para que vai servir isso. Aqui em Traversão, se não me engano, são 10 postcards, mano. Então a gente já pegou outro aqui. Tem um na janela aqui também, que é meio chato de pegar no começo do jogo, mas depois fica fácil. Ainda mais quando o bagulho fica escuro assim, é mais treta ainda. Deixa eu ver se eu consigo. Boa. Mal. Cara, que nem bosta, velho. Vambora. Vou tentar de novo aqui. Sim, esse jogo tem momento de plataforma também, especialmente na terra do Tarzano. Hollow Bastion tem alguns também, mas lá é mais luta. Hollow Bastion é o último mundo. O penúltimo, na verdade. Aqui a gente já pegou mais um postcard. Acho que dá para ir embora aqui, não tem mais nada, né? Tá. Agora a gente vem aqui, ó. Mande 10 postcards para ganhar coisas aqui, ó. Então a gente manda esses postcards aqui e a gente ganha uns itens que podem nos ajudar. Um Mega Potion, Mega Eater... A gente já mandou 4. Os outros são um saco para conseguir, tem coisa que a gente nem consegue ainda. Então... Vamos voltar aqui para a Gamiship e vamos para o nosso primeiro mundo. Fora esses. Agora a gente chegou aqui nas missões de Gamiship. São as piores partes desse jogo de longe. E eu não sei porque eu fiz isso, mas enfim. Select World, ó. Seguinte, essa mira verde indica onde você quer ir, tá? Você mostra... Ah, tem o castelo da Disney lá atrás, mas você não vai precisar ir lá. Porque nem dá para ir lá. Seguinte, essa mira. Seguinte. Seguinte. Seguinte.